Muitas vezes as pessoas falam sobre julgamento contra o pecado como se fosse uma mera relação de consequência. Mas a Escritura vai dizer que é mais do que isso. Porque a consequência do pecado é a ira de Deus. E a Escritura diz que isso é terrível. A Escritura fala em Jesus Cristo, fala de um inferno em chamas, uma chama que nunca se apaga. Onde o verme nunca morre e o fogo nunca se extingue. Irmãos e irmãs, esta ira de Deus é o pagamento pelo nosso pecado. Não é uma coisa pequena. Não é algo tolerável. Este é o veredito da Escritura sobre nós. Não há um justo. Nenhum sequer. E por causa disso, diz a Escritura, Que toda a boca será silenciada. Que toda a língua parará. E o mundo inteiro será culpável diante de Deus. Que toda aライha 안돼. Que todo o tempo se escuta. Que toda a língua parará. Depois vamos改ativamente. Que todo o tempo se escuta. Que toda a língua deAnna空 Veja-carra. Que todaupa o tempo se escuta. Deixe-REITENSEINSE Amazonas não tuneisựa. Éh. Realmente tais. Ou seja, mas arranjamos apenas uma só mapareira. Oнимa semprerama, Obrigado.